É rapaz, saiu os indicados aí para melhor álbum da música sertaneja, será que são os melhores álbuns? Tem um aí que vem chamar a atenção, que criou polêmica na internet, eu quero saber a opinião de vocês. Melhor álbum da música sertaneja do Grammy Latino 2022, vou mostrar tudo isso e muito mais, roda a vinheta! A outra aí, bonito! Bom, eu sou o Milher Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like, o like é muito importante para o nosso trabalho chegar em pessoas que não conhecem aqui o nosso canal, então deixa o like aí, vamos atingir a meta de mil likes, isso é muito importante para a gente, tá? E aí o seu comentário também abaixo, eu quero saber a sua opinião porque esse vídeo está polêmico, hein? Se inscreve no canal aí também, rapaz, vamos atingir aí em breve, em breve, breve, um milhão de inscritos, que a gente fala tudo sobre a música sertaneja, então se inscreve no canal que tem vídeos diários. É turma, nesta terça-feira, isso mesmo, foram divulgados os indicados ao Grammy Latino 2022, Entre as 53 categorias, o sertanejo possui uma exclusivamente dedicada ao gênero, que é o melhor álbum de música sertaneja. Todo ano, né, tem uma polêmica envolvida, mas nesse ano o povo está batendo, o povo está criticando e eu vou trazer aqui para vocês para eu saber a opinião de vocês, tá? Será que são os melhores álbuns da música sertaneja? Eu vou trazer aqui para vocês a minha opinião também, eu quero saber a opinião de vocês aí abaixo. Eu só digo uma coisa, eu senti falta do álbum do Henrique e Juliano, que para mim é o melhor álbum do ano, mas enfim, né? Também tem o álbum do Guilherme que está fantástico e entre outros álbuns aí da música sertaneja, não dá para entrar todos, né? Mas, vamos ver aqui os indicados, eu quero saber a opinião de vocês. Bom, já vamos começar com mais polêmico? Tá, Agropoc é o álbum do cantor Gabeu, para quem não sabe, ele é filho do Solimões, que faz parte da dupla Rio Negro e Solimões. E ele se enquadra aí, né, ele fala muito com o Irinejo, né, é uma nova categoria, podemos dizer, uma nomenclatura para essa vertente aí na música sertaneja, que tem várias vertentes, e esse álbum foi indicado aí para o Grammy Latino, e eu dei uma olhada lá no álbum, o álbum foi lançado em 2021, em 10 de agosto de 2021 no Spotify, e contém 10 faixas para um destaque de 830 mil plays aí para a música Amor Rural, e eu vou colocar um trechinho aqui do refrão para vocês conferirem. Vamos assumir o nosso amor rural, larga essa enxada e pega no mel, quero montar na sua cela, cavalgar até ela. Bom, acredito que o Grammy Latino não está atrás de sucesso, né, o álbum que fez sucesso. O Grammy Latino tá tentando buscar uma nova linguagem, será? É, um novo conceito, uma conexão com o ouvinte de uma forma diferente, dando oportunidade, mas será que a oportunidade é o local certo em um Grammy Latino entrar uma indicação? Porque assim, eu escutei esse Agropoc falando agora pessoalmente, eu acho muito interessante essa vertente que tá entrando aí na música sertaneja, e eu acredito que a música sertaneja sempre teve espaço para todo mundo, você tendo talento e fazendo música boa, eu acredito que tem espaço para todo mundo. Mas dando uma analisada assim, em algumas músicas, eu não sou técnico de música nem nada, mas dando uma analisada no refrão principalmente dessa música Amor Rural, eu senti uma forma, uma letra um pouco pornográfica, podemos dizer, né, porque ali fala, né, vem para o meu curral, em um cruzamento adoidado, larga a enxada e pega no meu pi, né, que eu não preciso falar aqui, quero montar na sua cela, calvalgar até ela, enfim, são algumas letras pornográficas aí, né, que não sei se no sertanejo é bem aceito, né, porque a gente vê quando algumas letras são pornográficas, né, não é muito aceito no sertanejo. Então, assim, levantou uma polêmica muito grande desse álbum estar entre os indicados, respeito totalmente, e acho que o sertanejo tem espaço sim para artista, qualquer tipo de gênero o sertanejo abraça. Agora, tendo qualidade, tendo letras boas, música boa, que é o que o povo quer ouvir, né, nesse Agropoc, desculpa, eu particularmente não gostei, né, e acho que tem outros álbuns que mereciam um espaço maior aí, principalmente no Grammy Latino, mas eu quero saber a opinião de vocês aí. Depois do Agropoc tem eles, as lendas, Chitãozinho Chororó, com o álbum Legado, que acho muito interessante, né, que é um álbum de regravações aí, onde o nome já diz, né, do álbum Legado, é o legado que Chitãozinho Chororó vai deixar aí na música sertaneja, pra mim, uma das principais aí, se não for a principal, uma das que está entre as cinco principais duplas sertanejas aí da história, né, e lá contém dez músicas, foi lançada em 11 de fevereiro de 2022, então algumas músicas aí de sucesso de Tãozinho Chororó, com uma roupagem diferente, acho muito interessante. Também temos aí, entre os indicados, o álbum Expectativa e Realidade, de Matheus e Cauã, foi lançado em 2 de julho de 2021, pela Universal Music, contém seis faixas aí, turma, destaque aí para Expectativa e Realidade, e também para a música Vagabundo, que tem a participação do Zé Vaqueiro, também tem uma música aí com fit, que é a música Viciado. Gosto muito de Matheus Cauã, acompanho desde o DVD lá, de face a face, que eu sou apaixonado nesse álbum, e sempre eles lançam DVDs aí, com repertórios muito bons, dupla muito boa. Valana Prado, grande destaque aí também, né, com álbum natural, foi gravado em Tocantins, um álbum produzido aí pelo Gabriel Pascoal, além de uma produção musical muito massa, tem um visual, um clipe, cara, sensacional, assim, onde foi gravado, vocês precisam conhecer se vocês ainda não viram, tem algumas músicas aí andando bastante deste álbum, como a música Terminou Com Calma, com a participação de Juan Marcos e Vinícius, pelo menos aqui na rádio, em São Paulo, toca demais essa música, eu acho uma música muito boa, além dela tem outros sucessos, né, como Pegada Fraca, tem a música Zap, que foi a que andou mais aí, né, tem a música Primeiro Eu, que vem tocando muito também, aí o álbum de Lauana Prado, além dela tem outras músicas, participação de Vitão, Dilcinho, Denis, então é um álbum muito bom, lançado em 10 de março de 2022, no Spotify, parabéns aí pela Universal Music, Lauana Prado, não tem o VIP, tamo junto. Um grande destaque aí entre os indicados e provavelmente o que irá vencer esta categoria, né, é o álbum Festa das Patroas, 35%, foi lançado em 14 de outubro de 2021, o último trabalho aí de Marília Mendonça aí, junto com Maiara e Maraíza, né, este álbum contém nove faixas, só sucesso, é inacreditável o quão bom, né, não sei se eu falei certo, o tão bom que é este álbum, né, tem diversos sucessos, esqueça-me se for capaz, todo mundo menos você, Motel Afrodite, não sei lá o que, Prezepada, Para de Me Chamar para Trair, Fan Club, Você Não Manda em Mim, Eu Não Vou Namorar, todas as músicas explodidas, todas as músicas na boca do povo, se este álbum, parabéns Eduardo Pepata aí que produziu, foi lançado pela Som Livre, se este álbum não ganhar como o melhor álbum da música sertaneja de 2022, eu não sei mais nada, né, então foram esses cinco indicados, quero saber a opinião de vocês, comentem bastante aí abaixo o que vocês acham sobre as polêmicas dessa indicação e tchau, obrigado, apertar no botãozinho vermelho, tá, ó, fô! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!